com a ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta dessas comissões. Essa reunião se destina a debater as condições do atendimento de ecoterapia prestado pelo Regimento de Cavalaria da Polícia Militar de Minas Gerais e a receber e votar proposições das comissões. A presidência convida a tomar assento os seguintes convidados. O coronel da Polícia Militar, Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ele já se encontra presente na Assembleia e, em breve, ele estará nessa comissão. O senhor Celso Pena Fernandes Júnior, promotor de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente Cível de Belo Horizonte, apresentando Maria de Lourdes Rodrigues Santa Gema, promotora de Justiça da 23ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude. O subtenente da Polícia Militar, José Geraldo Nunes do Nascimento, que é o coordenador da ecoterapia. O senhor tenente-coronel da Polícia Militar, Maximiliano Augusto Xavier, comandante da Cavalaria. A senhora Norma Teixeira de Souza, Maia e Silva, presidente da Associação Feminina de Assistência Social e Cultural, a AFAS. Ela está com o comandante-geral. E nós convidamos também, parece que não chegou até agora, o senhor Denis Barbosa Sintra, praticante de ecoterapia. Nós queremos também registrar a presença e agradecer às intérpretes e libras que estão trabalhando, à Bruna Michele Pereira, muito obrigado pela presença, e à Esther Tibúrcio Rosa da Cruz, obrigado pela presença. Convidamos, então, o coronel da Polícia Militar, o senhor Giovanni Gomes da Silva, que é comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e à senhora Norma Teixeira de Souza, Maia e Silva, presidente da Associação Feminina de Assistência Social e Cultural. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Nós registramos a presença dos deputados, doutor Wilson, o Wilson Batista, que é o vice-presidente da Comissão de Saúde, companheiro de longas datas, e do querido e amigo deputado João Leite, que é o autor deste requerimento, que está nos proporcionando essa audiência pública. E registramos também a presença do deputado, doutor Paulo, da região do sul de Minas, também membro titular da Comissão de Saúde. E acabou de adentrar ao nosso auditório o senhor Denis Barbosa Sintra, que é o praticante de ecoterapia, que fará parte da nossa mesa e dos nossos trabalhos. Obrigado. Muito bem. Nós passamos a palavra para o deputado João Leite, que é o autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Com a palavra o deputado João Leite. Doutor Carlos Pimenta, deputado e presidente desta Comissão de Saúde, juntamente com o deputado Wilson Batista, doutor Paulo, temos já também o presidente da Comissão de Pessoa com Deficiência, o deputado Duarte Bestir, conosco, o senhor promotor, doutor Celso, pré-histórico na luta em favor das crianças, da pessoa com deficiência. É um prazer rever, doutor Celso, muitos anos aqui trabalhando juntos. Queria saudar, com muito prazer também, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado pela sua presença. Queria, novamente, parabenizar a Polícia Militar. Tem tanto trabalho e ainda tem o carinho de cuidar das pessoas com deficiência no Estado de Minas Gerais. Parabéns à Polícia Militar. Queria saudar a Norma Teixeira, esposa do Coronel Jovante, presidente da associação. Coronel Xavier, comandante da nossa cavalaria, que também, junto com o nosso subão, trata da pessoa com deficiência. Também, usuário desse serviço espetacular da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Eu queria repetir algo que eu disse anteriormente. Nós estamos tendo o prazer, senhores deputados, de ter a presença do comando da Polícia Militar permanentemente na Assembleia Legislativa. Isso é novidade, porque, no governo passado, não sei o que aconteceu, a gente não tinha o prazer de prestar continência para a Polícia Militar, receber uma continência da Polícia Militar, o comando não vinha à Assembleia Legislativa. O Coronel Giovanni, com muito cuidado, e o comando da PM, e todos os membros da Polícia Militar, eles vêm à Assembleia Legislativa permanentemente. Quero agradecer muito, isso é muito importante. A Polícia consegue unir hoje três comissões da Assembleia, a Comissão de Saúde, a Comissão de Segurança, a Comissão de Pessoa com Deficiência, a Assembleia Legislativa toda voltada para essa prestação de serviço que a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais presta. É importante dizermos da satisfação que nós temos nesse momento com a diminuição da criminalidade no Estado de Minas Gerais, uma sensação de segurança que nós estamos vivendo no Estado de Minas Gerais. Sei, comandante Giovanni, que é com muito sacrifício da nossa tropa. A gente sente isso andando pelas ruas, um trabalho pesado que a Polícia Militar vem realizando para dar segurança para a população de Minas Gerais. E, a despeito disso, nós vemos a polícia também envolvida, a nossa cavali envolvida, nesse trabalho tão importante. Eu fui fazer uma visita, o Coronel Xavier e o nosso subão me receberam lá, e eu fiquei impressionado, deputado doutor Wilson Batista, deputado doutor Paulo, com a relação do animal com a pessoa com deficiência. Algo, deputado Ars Becher, claro, como presidente da nossa comissão conhece, é algo assim emocionante vermos, como que aquilo, você tem um contato com a pessoa e depois você vê a pessoa sobre o cavalo, é algo assim emocionante. Então, eu estou muito feliz desse braço da PM estar aqui, dessa mais uma prestação de serviço à população de Minas Gerais. E nossa expectativa é de que isso seja estendido para o Estado, que tenhamos esse trabalho em Montes Claros, lá na nossa zona da Mata, no sul de Minas, com o doutor Paulo, com o Duarte Becher, que a polícia tenha condição. E, para isso, são questões orçamentárias e que a Assembleia Legislativa tenha essa atenção. A palavra dos nossos deputados médicos, deputado Carlos Pimenta, deputado Wilson Batista, deputado doutor Paulo, é muito importante para avalizar a importância do aumento orçamentário para essa prestação de serviço da PM. Quero, então, agradecer o carinho do Coronel Giovanni, da Polícia Militar com a Assembleia Legislativa, desejar à norma muito sucesso nesse trabalho. e me dizia que a PM está envolvida em tantos trabalhos sociais de atenção à população, que realmente dá uma alegria muito grande para a gente. Obrigado, deputado Carlos Pimenta. Acaba de chegar o presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues. Agora tem comando nisso aqui. Ele e Carlos Pimenta vão comandar isso aqui. Bechim ficou aqui comigo, aqui embaixo, mas chegou o nosso general Rodrigues para trazer o comando total dessa audiência. A Polícia Militar e esse trabalho conseguem unir três comissões muito importantes da Assembleia Legislativa, e os presidentes dessas comissões estão presentes. Então, eu vou para o meu lugar aqui embaixo e deixo... Nós temos um grande comando nessa mesa aqui, para a alegria de todos nós e de Minas Gerais. Espero que a TV Assembleia esteja passando para 400 municípios. A única situação é que todo mundo vai querer, não é, doutor Wilson Batista? Muito obrigado. Sucesso aí nessa audiência, deputado Carlos Pimenta, que, como mais jovem, presidirá essa audiência. Muito obrigado, João Leite. Eu queria cumprimentá-lo, mas antes eu quero registrar a presença do deputado Duarte Bershir, representando a comissão da qual ele é vice-presidente, a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e do deputado Sargento Rodrigues, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública. e queria também, fazendo cor as palavras do João Leite, cumprimentar o Rodrigues pelo trabalho excepcional que ele faz à frente dessa comissão. Eu tenho dito, e não canso de repetir, que o Sargento Rodrigues, ele, durante toda a sua vida, toda a sua atuação como deputado, ele foi responsável pelos grandes avanços, pelas grandes conquistas da Polícia Militar nessa casa. Ao apresentar propostas, emendas da Constituição, e pela defesa sistemática intermitente que ele vem exercendo à frente dessa comissão, principalmente da Polícia Militar. é uma pessoa sempre vigilante e pode ter certeza de que, entre todas as Assembleias Legislativas do Brasil, Minas Gerais está anos-luz na área de defesa, na área de reconhecimento da importância da Polícia Militar, graças ao Sargento Rodrigues. Eu queria passar a palavra ao presidente da Comissão de Segurança, deputado Sargento Rodrigues, para que faça as suas considerações iniciais, e, em seguida, eu vou ter que interromper, momentaneamente, essa audiência, para que nós possamos votar um requerimento muito importante de autoria do deputado Dr. Wilson, da Comissão de Saúde, porque a nossa reunião ordinária inicia-se às 10 horas, mas, diante da reunião conjunta, nós vamos participar o tempo todo da reunião conjunta, mas eu não poderia deixar de votar esse requerimento. Então, com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues, para as suas considerações iniciais. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar aqui a iniciativa do deputado João Leite de propor esta audiência pública tão importante, importante sobre vários aspectos, deputado Carlos Pimenta. Cumprimentar aqui o deputado Duarte Bechir, o presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência, também uma comissão que eu também já fui membro, efetivo desta comissão, e uma comissão muito importante. Vossa Excelência, sempre muito cordial, muito fraterno com este deputado, e Vossa Excelência sabe também do respeito e a recíproca verdadeira. Vossa Excelência presta um relevante serviço a esta casa à frente desta comissão. Não é a primeira vez que Vossa Excelência preside a Comissão de Saúde. E sempre combativo, sempre com muita ênfase na defesa da área que Vossa Excelência defende, aqui com tanto amor e tanto carinho, que é a área da saúde nesta casa. Então, eu queria, da mesma forma, dizer que o respeito e a admiração que eu tenho por Vossa Excelência também é de igual tamanho. Cumprimentar aqui os colegas deputados da Comissão de Segurança Pública, de Saúde, e também os deputados que compõem a comissão de presídia pelo deputado Duarte Bechir, as pessoas com deficiência. Todas as três comissões têm um papel muito importante nesse debate, Duarte Bechir. E, obviamente, aqui também as instituições que aqui se encontram. E o deputado João Leite sempre muito bem prestigiado, o pedido dele, você vê o ex-capitão, comandante Pedro Leopoldo, hoje comandante-geral, já se encontra aqui, deputado João Leite. Pois é. Porque não pode lembrar de Pedro Leopoldo, que a dona Geralda até hoje reclama que o então capitão Giovanni deixou Pedro Leopoldo. Mas a missão dele é muito maior agora, João. Não é mais comandar a cidade de Pedro Leopoldo, mas sim ser o comandante da melhor polícia militar do Brasil. Eu acredito que, depois de ser comandante, depois de chegar ao oficialato, o integrante deve ter um orgulho enorme. Depois de chegar a coronel, um orgulho maior ainda. Depois de chegar a comandante da instituição, eu acho que ele se sente uma pessoa, assim, muito honrada e muito feliz em exercer. Obviamente, sem esquecer do peso, da responsabilidade que ele carrega em seus ombros de chefiar essa instituição tão bela, tão querida, e que 24 horas serve e protege a sociedade. 24 horas. Diferentemente de outras instituições. Na Polícia Militar, eu quero aqui, na pessoa do comandante-geral da instituição, o coronel Giovanni, dizer que eu mesmo já tivemos, nós já tivemos algumas conversas muito francas um com o outro. Olha, deputado, chegará o momento que nós vamos ter que discordar e não conseguiríamos convergir 100%. Mas até no momento de discordar, que não for possível convergir, nós teremos um respeito e um tratamento sempre respeitoso um para o com o outro. e assim sempre será, comandante, a nossa postura em relação à figura que o senhor representa na instituição. E olha, deputado João Leite, que foi uma mudança, deputado Cássio Pimenta, eu não posso aqui deixar de externar. Foi uma mudança de água para vinho, de um governo para o outro. De água para vinho. Hoje nós temos um comandante da instituição que é respeitado internamente pela tropa e por todos os seus comandados. Diferentemente do que nós tínhamos no passado, não muito distante, que encerrou no governo anterior. Infelizmente, nós tínhamos um governo, deputado João Leite, que subjugou as instituições, subjugou as instituições, e inclusive, não só desrespeitando, subjugando, e esquecendo que nós temos instituições que são carreiras típicas de Estado e não de governo. Governo é transitório, as instituições permanecem. A instituição Polícia Militar completará o ano que vem, comandante, nós já fizemos o requerimento, deputado João Leite, já no início da legislatura, enquanto uns estavam admirando o plenário, os gabinetes, aqueles que estavam chegando, nós já estávamos colhendo a assinatura para a reunião especial que será realizada o ano que vem, numa data a ser combinada com o coronel Giovanni, para mais uma vez homenagear a Polícia Militar pelo ano que vem, obviamente, seus 245 anos de instituição. E por que eu, deputado Caso Pimenta, fiz a minha abertura da minha fala, tratando dessa questão e da instituição? Porque nós estamos aqui hoje com uma questão que a Polícia Militar, se ela fosse cumprir a risca, tão somente, e numa visão mais estreita da atuação enquanto instituição Polícia Militar, que é muito fácil, é todos pegarem a Constituição da República, e lá no seu artigo 144, e olhar o que está delineado na Constituição Federal sobre as competências da instituição Polícia Militar. se ela se prendesse apenas sob esse aspecto de uma visão mais simplista, mais estreita do que é o policiamento ostensivo, preventivo e repressivo, ela poderia simplesmente fazer apenas isso, cuidar apenas daquele comando que está lá. mas é óbvio as instituições, quando são instituições que ultrapassam o texto escrito, deputado doutor Wilson, no sentido de uma visão mais simplista, ela se preocupa mais com o ser humano, ela se preocupa muito mais com as pessoas, então a Polícia Militar está muito, mas muito, muito aquém de apenas prender bandido, de apenas fazer policiamento ostensivo nas ruas, ela vai muito além, mas ela vai não é porque ela quer, não é porque a população quer que ela vá, é porque a população confia na instituição, a população quer que ela vá mais adiante, e é nesse sentido que o deputado João Leite propôs a sua audiência, uma pena deputado João Leite, que nós perdemos inclusive uma emenda parlamentar destinada ao regimento de cavalaria por conta do governo passado, e qual que era a destinação? A ecoterapia, mas era o deputado crítico ferrenho ao governo do PT, aliás, o deputado mais ferrenho crítico ao governo do PT é que tinha feito a emenda, mas ali não havia grandeza de espírito, ali não havia uma posição republicana, que as instituições estivessem acima prestando serviço à sociedade, ali tinha uma posição medíocre de um governo medíocre e um governo que apenas se encarregou de tentar destruir tudo aquilo que o Estado havia tentado construir, que os governos anteriores estavam tentando acertar. A polícia militar vai muito além com o regimento de cavalaria e com a ecoterapia. E nós sabemos o que é um pai e uma mãe que necessita desse trabalho, dessa beleza de trabalho, desse trabalho maravilhoso que é prestado pela ecoterapia, que é prestado exatamente pelo embrião da Polícia Militar, que é o regimento da Cavalaria de Minas, fundado em 9 de junho de 1775. Então, hoje, essa audiência pública, comandante, é para que o senhor volte os olhos do senhor para o trabalho de ecoterapia, para o que representa para essas famílias, da parte desse deputado, e eu tenho certeza do presidente e dos colegas deputados da Comissão de Saúde, do presidente e da Comissão de Pessoa com Deficiência, então, essas três comissões, comandante, nós vamos aqui inclusive lançar um desafio, deputado João Leite, quem sabe nós podemos atuar com uma emenda parlamentar de bancada, porque ela já vai carimbada com as bancadas, porque não tem nada melhor, deputado João Leite, que poder destinar recursos para o regimento de cavalaria ampliar o seu serviço, o seu alcance do ponto de vista alcançando essas famílias, esses filhos, essas filhas com o belíssimo trabalho que a ecoterapia faz com a pessoa com deficiência. Então, fica aqui, deputado João Leite, nessas considerações iniciais, dizer que, quem sabe, nós podemos tratar isso no âmbito de bancada, mas se assim não fizer, nós também podemos fazer um compromisso, fazer um compromisso. Eu lhe asseguro, comandante, que da nossa parte, eu já posso aqui adiantar, que da nossa parte de forma individual, nós aportaremos mais 100 mil reais, além daquelas emendas já compromissadas com a Polícia Militar que nós temos, nós vamos aportar mais 100 mil reais apenas para que o serviço de ecoterapia possa ganhar mais fôlego, ter mais condições, ter mais equipamentos, ter mais toda a estrutura para que essas famílias possam cuidar dos seus filhos e dar a eles uma alegria, uma condição de vida melhor. Peço desculpa, deputado Carlos Pimenta, se alonguei na minha fala, mas todas as vezes que eu vou falar da instituição, não tem como falar em um minuto. A gente sempre, por mais que eu tente me conter, eu não consigo. É uma instituição que aqueles que a criticam, que não a conhecem, que não conhecem a sua grandeza, e eu mesmo, quando estive lá durante 15 anos, não conseguia enxergar a instituição na sua plenitude, no seu tamanho, da forma que enxergo hoje enquanto parlamentar percorrendo o Estado. Como já conheço 820 municípios, eu sei que a Polícia Militar de Mamonas, de Gameleira, de Espinoza, deputado Carlos Pimenta, que vossa excelência conhece tão bem, é a mesma que está lá em Iturama, em Carneirinho, em Frutal, é a mesma instituição. 24 horas por dia servindo, protegendo, sendo a maior defensor dos direitos humanos. A primeiríssima, a primeiríssima a chegar. Ninguém chama outra instituição, só lembra do 190, fala assim, pelo amor de Deus, até um gato em cima do telhado, até uma sacola de lixo, como os policiais me falaram na cidade do Noroeste de Minas, que o vento balançava e ela estava pendurada numa árvore. E o morador, com medo, chama a polícia militar. Quando foi ver, era uma sacola de lixo balançando, pendurada na árvore. Mas chama quem? Chama a polícia militar. É com essa alegria, comandante, que a gente, mais uma vez, recebe a instituição e, obviamente, as demais instituições que aqui se encontram. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Eu quero registrar a presença do deputado Coronel Henrique. O Coronel Henrique também é autor de um requerimento neste mesmo sentido, o João Leite, pedindo a essa audiência pública na Comissão de Saúde. Como nós não tínhamos condições de fazer uma audiência em uma comissão e outra comissão, são dois autores, o João Leite e o Coronel Henrique, nós resolvemos, então, unir os dois pedidos nessa reunião conjunta. e, daqui a pouquinho, Coronel, nós estaremos passando a palavra à Vossa Excelência como autor do requerimento. Eu peço um pouquinho de paciência, porque nós vamos precisar suspender essa reunião conjunta por cinco minutos para que a gente possa abrir a Comissão de Saúde e votar um requerimento de extrema importância e urgência de autoria do deputado doutor Wilson e, logo em seguida, nós retornaremos à continuidade dessa reunião conjunta. A reunião está suspensa e imediatamente declarada. ... da Comissão de Saúde, empresário deputado João Leite também que fez essa proposta, eu gostaria, antes de iniciar minhas palavras, me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou um deputado de primeiro mandato, eu sou coronel do Exército Brasileiro e sou médico veterinário. Então, durante 30 anos da minha vida, eu trabalhei com os cavalos militares. Durante 23 anos da minha vida, eu fui instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras lá em Resende, no Rio de Janeiro. E a prática da ecoterapia, ela fez parte dessa minha vida dentro dos quartéis do Exército Brasileiro, nessa relação muito próxima da minha atividade como médico veterinário e do trato com os nossos cavalos. Então, dentro dessa casa e nessa manhã, eu me sinto muito feliz e confortável de saber que nós estamos discutindo dentro da Comissão de Saúde, dentro da Comissão de Segurança Pública e dentro da Comissão de Pessoas com Deficiência, esse tema que foi sempre muito caro durante a minha carreira profissional. Caro por dois aspectos, porque eu, como médico veterinário, eu sempre digo, quando eu tenho a oportunidade, e dentro da Comissão de Saúde, da qual eu sou membro também, como membro suplente, eu sempre gosto de difundir e de discutir um conceito que, às vezes, a sociedade não conhece, que é o conceito de saúde única, em que a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental estão totalmente relacionadas. É um conceito que, na prática, já existe há muito tempo, mas que nós estamos trabalhando de forma teórica, inclusive, dentro desse Parlamento. E a ecoterapia, talvez, seja um exemplo, uma contextualização prática dessa realidade, em que o médico veterinário, cuidando da saúde do animal, interfere diretamente na qualidade da vida das pessoas. E também mantendo esse meio ambiente equilibrado. Só através desse equilíbrio perfeito entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental, é que nós teremos paz social, é que nós teremos melhoria de vida da qualidade das pessoas. E, fruto disso, eu apresentei, eu tenho um projeto de lei tramitando aqui, é o projeto de lei 817-2019, que dispõe sobre a prática de ecoterapia no Estado de Minas Gerais. Então, o projeto hoje está dentro da Comissão de Constituição e Justiça, justamente para que nós possamos alinhar em Minas Gerais todas as características já regulamentadas numa lei federal, mas adaptadas à nossa realidade. E o modelo mais perfeito disso tudo é a prática da ecoterapia dentro do nosso Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes. A nossa polícia militar tradicional, que lida tão bem com esse histórico dessa relação homem-animal, e, especialmente, aqueles militares da arma de cavalaria, não é, Tenente Coronel Xavier, do Exército Brasileiro, que transferiram essa tradição para os nossos regimentos hipomóveis da Polícia Militar, tem essa prática salutar, nobre e muito importante, já comprovada através de diversos experimentos, diversas condições científicas, a viabilidade e a importância da ecoterapia na vida das pessoas. Em diversos aspectos, eu tenho experiências de liderança dentro do Exército, em que, inclusive, para aspectos de liderança, comandante, o senhor sabe o quanto a prática da ecoterapia, o quanto a prática da equitação é importante para o nosso soldado. Existe uma tradição no Regimento Dragões da Independência, lá em Brasília, que toda segunda-feira à tarde, todos os militares, do comandante ao soldado mais moderno, eles fazem uma cavalgada em conjunto lá no Cerrado de Brasília. Aquilo ali é um exercício de liderança, desde o comandante, do coronel comandante do Regimento, aos comandantes de companhia, aos comandantes de pelotão, fazendo valer dessa relação homem-animal para construir a liderança dentro do Regimento. Portanto, eu fico muito feliz que esse tema seja discutido aqui para trazer o conhecimento dos demais parlamentares, a importância que, às vezes, nem todos têm. Acredito que, dentro da Comissão de Saúde, a maioria dos colegas médicos humanos sabem da importância, mas eu acho que nada melhor do que discutirmos com especialistas para que essa casa tenha a real importância do valor desse projeto de lei, para que, através da regulamentação, doutor Carlos Pimenta, que nós possamos, dentro da Comissão de Saúde, regulamentando isso, incentivar a prática, incentivar o apoio a esse instrumento de saúde tão importante. Eu vi aqui as palavras iniciais do Sargento Rodrigues e eu já tinha me comprometido, Coronel Giovanni, com o Tenente Coronel Xavier, que nós não conseguimos fazer ecoterapia eficiente sem animais adestrados e sem animais saudáveis. Na minha primeira visita no Regimento, depois de eleito, o Tenente Coronel Xavier me fez um pedido, não sei se ele se lembra, ele falou, Coronel, nós precisamos de cavalos com cascos saudáveis para que eles consigam exercer a prática tanto do patrulhamento como do esporte de equitação como da nossa ecoterapia. Então, eu vou pedir para o senhor uma atenção toda especial, o senhor sabe o quanto é importante que os nossos cavalos fiquem sobre pisos que não seja de concreto e não seja de pedra. E aí o Tenente Coronel Xavier me pediu emendas parlamentares para que nós pudéssemos adquirir camas de serragem para que esses animais tivessem bem-estar e qualidade. E eu, como sei da importância desses cavalos saudáveis, como eu sei da importância para o bem-estar animal dessas camas com serragem ou outro material que permitam que os nossos animais ali de 500, 600 quilos fiquem sobre pisos de concreto, essa cama de qualidade é muito importante para a saúde. Então, fica aqui, Tenente Coronel Xavier, já o meu compromisso de como o senhor solicitou, nós vamos ver ali o que a gente pode cooperar, porque eu sei da importância desses cavalos saudáveis para que a ecoterapia também consiga cumprir a sua tarefa. agradeço muito deputado Carlos Pimenta essa oportunidade, fico muito feliz com a presença de todos, eu sempre quando tenho essa oportunidade de dizer, como deputado de primeiro mandato, eu faço o meia culpa que eu, talvez por estar no Exército, eu não participava tão de perto das atividades desse poder legislativo. Sejam todos muito bem-vindos, aqui é a casa de vocês, aqui é a casa em que a voz do povo de Minas Gerais ecoa através de diferentes interesses e hoje é o dia, é a manhã da ecoterapia para que essa casa de leis responda a essa aspiração de vocês para que nós consigamos regulamentar e oferecer esse serviço de qualidade para a população. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique, o senhor pode ter certeza de que a Comissão de Saúde estará apoiando absolutamente integralmente o projeto de vossa excelência. Essa reunião nós iríamos fazê-la na reunião de saúde, mas aproveitando esse coro tão importante e presenças tão ilustres, eu acredito que foi importante para poder expor, mostrar o projeto que vossa excelência apresentou e a partir de agora ele terá uma tramitação e eu espero que possa ser aprovado ainda este ano para que a lei possa prevalecer a partir do ano que vem. E só para explicar e também só para poder informar, existe uma, João Leite, existe uma escola estadual em Serra do Cipó que já tem o projeto, inclusive ganhou o prêmio Boas Práticas mostrando esse projeto de ecoterapia em uma escola de Serra do Cipó, aqui pertinho, uma escola pública mostrando que é possível quando se tem vontade para poder oferecer isso para a comunidade e os resultados são os mais expressivos possíveis. Bom, então neste momento eu quero eu convido o deputado João Leite, autor deste projeto e o deputado Coronel Henrique que está aqui presente para que o João Leite possa conduzir esta audiência pública e passar a palavra inicialmente ao deputado Duarte Bessi e depois aos nossos convidados. João Leite, toma a frente dos trabalhos dessa comissão conjunta. Meu caro presidente, deputado Carlos Pimenta que tem que se ausentar mas faz como o sargento Rodrigues disse aqui um trabalho muito bonito na Assembleia em especial na Comissão de Saúde. Deputado João Leite que a partir de agora preside os nossos trabalhos os demais deputados aqui presentes. Comandante, Coronel Giovanni, a todo momento aqui na Assembleia o nome do senhor é lembrado positivamente e isso conforme já foi dito é um sinal de um novo momento. Sabemos dos problemas que a PM enfrenta contingente recursos não é diferente porque o Estado está dessa forma mas o senhor consegue surpreender a todos nós essa surpresa é porque o envolvimento da Polícia Militar em todo o Estado tem sido muito positivo então não há problema quando se tem união e comando e a gente registra positivamente o trabalho do senhor e de toda a corporação. Queria saudar a esposa do senhor de forma muito especial também presente aqui o João já me falava desse trabalho que faz eu nesse mandato eu sou vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência mas os dois mandatos anteriores eu fui presidente dessa comissão e tivemos avanços expressivos ainda hoje para a senhora ter conhecimento pela primeira vez na história as 24 escolas especiais do Estado estão aí distribuídas em todo o Estado de Minas Gerais pela primeira vez estão reunidas na Secretaria de Educação os pais poderão escolher o local a matrícula que desejam fazer o Instituto São Rafael por exemplo aqui em Belo Horizonte tem sete alunos matriculares na primeira série quantos estão em casa porque o Estado não permitia que os pais escolhessem a escola de seus filhos dedicado exclusivamente à educação das pessoas com deficiência visual nós temos ali também na Guajajara outra escola muito importante e eu faço menção dela elogiando a Bruna e a Esther as intérpretes que estão conosco na Assembleia e não faz muito tempo a própria Assembleia está se preparando para essa causa tão nobre e nós temos as intérpretes que ao mesmo tempo que estamos aqui discutindo em toda Minas Gerais estamos sendo compreendidos pelos sinais pelas livras que elas aqui tratam no mesmo instante então a senhora seja bem-vinda e em primeiríssima mão eu falei com o João Leite que desejo também indicar recurso de emenda parlamentar através da Polícia Militar ainda esse ano para fortalecer esse trabalho porque também sei de que o quanto é importante a ecoterapia na recuperação das pessoas com deficiência nós estamos aqui hoje nessa manhã reunidos em três comissões saúde segurança e direitos da pessoa com deficiência nunca antes tinha acontecido uma reunião com os três convidados esse momento é ímpar na história da Assembleia e a senhora e o nosso coronel estando fazendo parte com a Polícia Militar é registrado um momento novo de muita alegria e de uma esperança muito grande no futuro que se anuncia na vida das pessoas com deficiência nós tivemos há cinco anos atrás a promulgação da lei brasileira de inclusão e ela ainda falta o devido apoio porque hoje a legislação existe mas o cumprimento dessa legislação não é de tudo sólido transparente e efetivado nós estamos sempre discutindo o que precisa ser cobrado para melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência acredito a senhora e os demais convidados que semana passada nós reunimos aqui porque muitas escolas particulares rejeitam matrículas de alunos com deficiência dizem que não tem vaga muitas escolas particulares vê que a criança é autista e diz que não tem vaga porque não tem preparo nem tem professor então é uma tristeza que ainda muitas famílias passam a questão da defesa dos direitos da pessoa com deficiência e vira a nossa polícia militar nessa manhã envolvida nesse trabalho só nos resta como parlamentar dizer estamos juntos não somente na palavra mas na ação aquilo que o coronel Henrique disse levar recursos e nós estaremos também dirigindo 100 mil reais indicando para que esse trabalho possa ser melhorado qualificado permanente sem interrupção e na medida do possível podendo ser estendido para o nosso sul de Minas onde residimos seria também muito salutar parabenizo a todos da mesa em especial o presidente dos trabalhos do deputado João Leite a todos os convidados nosso bom dia a todos e que tenhamos sucesso nessa empreitada do fortalecimento da ecoterapia na nossa goleose respeitada da polícia militar de Minas Gerais muito obrigado obrigado deputado Duarte Bechir vou passar imediatamente a palavra ao comandante geral da polícia militar do estado de Minas Gerais coronel PM Giovanni Gomes da Silva já com perguntas aqui o povo está querendo o colégio Tiradentes e querem todos participar e tem uma sugestão aqui de se ocupar no entendimento com os bombeiros militares já que a academia dos bombeiros militares foi transferida da rua Piauí para o complexo da Pampulha utilizar toda aquela estrutura para um colégio Tiradentes o povo está querendo os colégios da polícia militar viu comandante o senhor fica com esse mais esse mistério aí ecoterapia mas não sei quantas entidades que a PM apoia e agora querem a expansão dos colégios Tiradentes o senhor tem a palavra muito obrigado novamente pela presença pela atenção com a Assembleia Legislativa com o Parlamento e vejam quantas pessoas estão presentes interessadas na sua palavra da norma e da polícia militar por favor bom dia a todos saudar o deputado João Leite o autor do requerimento o deputado Duarte Bechir o deputado Coronel Henrique também a norma minha esposa como presidente da AFAS a todos os outros integrantes da mesa todos que estão no auditório é um prazer estar aqui representando a polícia militar este é um projeto institucional e que nós temos sim toda atenção e todo carinho por ele mas para a gente ser bem preciso na fala eu preparei uma apresentação e gostaria com a permissão dos senhores fazer essa apresentação para todos os mineiros na pessoa dos seus legítimos representantes que são os deputados dessa casa pode passar o vídeo fazendo favor o vídeo ele vai resumir tudo que a gente vai falar o ano era 1995 quando no regimento de cavalaria Alferes Tiradentes criou-se o centro de ecoterapia os militares atentos às várias possibilidades de emprego do cavalo desenvolveram um programa totalmente filantrópico capaz de salvar vidas a ecoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde educação e equitação e busca o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência ou necessidades especiais o centro de ecoterapia do regimento de cavalaria é filiado a associação nacional de ecoterapia e conta hoje com profissionais da área de fonoaudiologia psicologia terapia ocupacional fisioterapia e ortopedia nesses 25 anos mais de 1800 pessoas foram atendidas em mais de 70 mil sessões realizadas fruto da dedicação de militares e civis em um trabalho constante e árduo mas que vale cada novo movimento cada sorriso cada olhar de esperança melhoria na qualidade de vida de cada uma dessas pessoas e de suas famílias que muitas vezes não encontram em outro lugar possibilidade de atendimento e esperança para seus entes queridos diariamente 30 praticantes são atendidos a relação praticante-cavalo se mostra eficaz diante de mais de 3 mil estímulos gerados em uma única sessão praticantes com paralisia cerebral autismo síndrome de Dow dentre outros diagnósticos se beneficiam dessa interação obtendo resultados incríveis o cavalo é o único animal que possui um movimento tridimensional que se assemelha em 95% à marcha humana o movimento que ele transmite ao praticante quando o mesmo está montado é muito parecido como se ele estivesse caminhando com a terapia um praticante que não anda ao andar a cavalo tem a sensação de estar andando estimulando o deslocamento do corpo equilíbrio coordenação melhora no esquema corporal facilidade na postura do tronco tônus muscular entre outros ganhos nossa missão é salvar vidas e com a ecoterapia encontramos a possibilidade de melhorar a qualidade de vida de cada uma dessas pessoas com deficiência ou necessidade especial meu nome é Denis Barbosa Cinta tenho 42 anos de idade em 2004 eu levei dois tiros na cabeça o relatório que eu tenho dos médicos que eu era portador de tetraplegia traumática fui de contramão a todos os laudos médicos falaram que eu não ia mexer mais eu mexo falaram que eu não ia conseguir ficar de pé eu fico falaram que eu não ia conseguir ficar sentado numa cadeira que eu estou na minha opinião pessoal o diferencial é esse tratamento que os militares e os profissionais dão esse acolhimento que eles dão aqui é preciso ter o espaço público é preciso há pessoas aí fora com o diagnóstico que eu já tive sem nenhuma esperança mas a ecoterapia para muita gente pode ser a luz do fim do ano atualmente contamos com uma lista de espera de mais de 500 praticantes e o tempo na fila pode chegar a 5 anos mudar essa realidade é possível com a contratação de mais profissionais e ampliação das instalações mais pessoas poderão ter acesso ao tratamento e a oportunidade de ter suas vidas transformadas para melhor contamos com você para abraçar essa causa ecoterapia da polícia militar de minas gerais bem o vídeo fala tudo né não precisava de eu falar mais nada aqui ele foi preparado aí pela pela sessão de comunicação organizacional da instituição com muito carinho depois vou passar para o deputado João Leite para os demais deputados para que os senhores divulguem nessa casa porque eu acho que ele por si só já traz a mensagem mas vamos trazer algumas informações interessantes aqui o nosso regimento leva o nome do nosso patrono o Alferes Tiradentes que nós temos a honra de não só carregá-lo no nosso braço esquerdo mas também de dizer que ele fez parte das nossas fileiras e nada mais do que justo de ter o nome da primeira unidade da polícia militar levar o seu nome o nosso Alferes Tiradentes por isso aí a abreviação é RICAT que é Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes aonde se encontra esse projeto portanto é um projeto institucional dentro da nossa missão da polícia militar é promover segurança pública por intermédio da polícia ostensiva e sempre respeitando os direitos humanos e nada mais que falar de respeito aos direitos humanos apresentando um projeto como esse porque traz dignidade à pessoa humana então o projeto sim ele contempla aquilo que está previsto na nossa missão institucional e qual que é a nossa visão sermos reconhecidos como uma instituição prestadora de segurança pública referência no Brasil e nós já temos esse reconhecimento mas como a visão é onde a gente sempre quer chegar nós nunca vamos mudar o foco de ser a melhor polícia do Brasil e se Deus assim permitir com o nosso trabalho e a participação de todos nós principalmente dessa casa legislativa dentro em breve nós poderemos anunciar para todo o Brasil o estado mais seguro para se viver e os nossos valores a representatividade o respeito a lealdade a disciplina a ética a justiça e a hierarquia todas as minhas falas todas as minhas apresentações eu inicio com esse slide justamente demonstrando que é uma polícia militar que está alicerçada em valores que nos permitiram chegar até aqui 244 anos de existência e se Deus quiser no próximo ano completando 244 anos e que sejam o dobro disso ou o triplo e que a gente sempre seja uma instituição que traz a paz social e que produz a segurança pública no nosso estado falando do centro de arquiterapia do regimento de cavalaria Oferes Tiradentes esse centro foi criado em 1995 através de uma resolução da própria polícia militar e ele é filiado da Associação Nacional de Equoterapia e ele é o único centro de equoterapia filantrópico da região metropolitana de Belo Horizonte ele utiliza um método terapêutico e educacional através do emprego do cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar tanto na área de saúde de educação e da própria equitação e busca o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência dentro do conceito da dignidade da pessoa humana realiza de forma integrada entre a polícia militar a Associação Feminina de Assistência Social e Cultural que é a AFAS hoje presidida pela minha esposa que se encontra presente aqui e pela FEMIC essa parceria ela permite uma assistência médica uma assistência social uma assistência psicopedagógica e fisioterapêutica e promove a saúde gratuitamente as pessoas com deficiência e necessidade especiais usando essa técnica como disse bem o deputado Coronel Henrique já consolidado no mundo como uma técnica a técnica de ecoterapia como uma das oportunidades para que esse tratamento seja efetivo o cavalo é o único animal que possui esse movimento tridimensional como foi falado no vídeo e ele traz uma sensação para a pessoa que está sendo submetida ao tratamento uma sensação como se ele estivesse andando então traz esperança para o usuário que vai estar sendo submetido a esse tratamento é reconhecida pelo conselho federal de medicina como meta terapêutica de tratamento então nós temos a plena certeza que é um serviço prestado pela polícia militar que traz o bem-estar e que recupera as pessoas trazendo uma nova motivação em relação à vida em termos de recursos humanos nós trabalhamos hoje com sete militares e um servidor civil e temos através das parcerias com a fundação hospitalar do estado de minas gerais e a afas nós temos mais seis profissionais de saúde disponibilizados um médico ortopedista dois fisioterapeutas um fonoaudiólogo uma terapeuta ocupacional e uma psicóloga e pela afas uma fisioterapeuta uma estagiária em psicologia e uma artesã o projeto além de cuidar das pessoas com deficiência cuida da família também porque o acompanhante a mãe normalmente a mãe o pai principalmente a mãe quando o paciente está sendo submetido a sessão de ecoterapia existe cursos profissionalizantes que são ofertados para essa família inclusive auxiliando na renda familiar ele é sediado no regimento de alférez tiradentes ele está lá dentro do regimento recentemente nós tivemos através de uma parceria com a afas nós conseguimos realizar uma cobertura desse espaço antes quando chovia tinha de interromper o tratamento hoje as sessões de tratamento hoje graças a essa cobertura foi uma verdadeira campanha promovida pela afas e a gente hoje tem um espaço que nos permite dar o maior conforto para todos aqueles que são assistidos por esse programa nós temos uma recepção sala de equipe técnica sala de avaliações médicas ortopédicas temos banheiros adaptados para pessoas com deficiência e esse galpão de mil metros quadrados totalmente coberto nós temos seis cavalos da carga da polícia militar que são destinados para esse programa aí tem algumas fotos das instalações são instalações novas graças a essa parceria com a afas o desenvolvimento das sessões é uma vez por semana 40 minutos para cada praticante os 10 primeiros minutos são utilizados para aproximação do praticante com o cavalo e os outros 30 minutos para a sessão propriamente dita nós temos 1.800 praticantes beneficiados por esse programa e 70 mil sessões atendidas desde quando o cercate foi implantado em média são 33 tipos de patologia ali nós temos a estatística das idades é o maior percentual está entre 2 e 7 anos de idade as pessoas assistidas nós temos um tempo de tratamento que são dois anos e atualmente nós atendemos 150 praticantes com 30 praticantes diariamente aqui é só uma demonstração do processo como que ele é feito as pessoas fazem a inscrição passa por um diagnóstico médico aí a gente verifica se o paciente faz ou já já fez ou faz algum tipo de tratamento depois a gente identifica a patologia e aí eles entram numa fila de espera e quando e depois eles quando eles são chamados eles passam por um processo de triagem e aí sim iniciam o tratamento esse processo de triagem é um verdadeiro protocolo bem técnico que é seguido pelos profissionais só professores ter uma ideia hoje nós temos 566 61 pessoas esperando o tratamento o último que efetivou a inscrição desde 6 de maio de 2014 e em média o candidato espera 5 anos para ser assistido tem alguma possibilidade uma ação para que isso nós vamos apresentar só para só ter ideia hoje nós temos alguns serviços de ecoterapia privados e com custo de 500 reais semanal ou seja 2 mil reais mês não tem condições de pagar ok e o nosso aqui é totalmente gratuito por isso essa questão de 5 anos para se conseguir uma vaga possibilidade de ampliação do atendimento primeiro cenário esse pode ser de imediato ampliação de 150 para 300 dobrar o que a gente precisa fazer nós precisamos aumentar o número de profissionais de 6 para 12 a FEMIG pode fazer isso para a gente até através do recrutamento amplo e aí seria um investimento de 20 mil reais para equipe multidisciplinar e 12 mil para auxiliares guia nós passaríamos o turno da manhã tendo o turno da tarde 36 mil reais mensais é muito barato para dobrar o número de atendimento e o cenário 2 aí é um cenário mais desafiador que nós vamos ter de ampliar os atendimentos de 150 para 600 nós praticamente se a gente conseguisse o cenário 2 nós conseguiríamos praticamente esgotar a lista de espera e qual que seria o investimento do cenário 2 nós teríamos de construir um novo galpão de 800 metros quadrados hoje nós temos um galpão de mil metros quadrados nós teríamos de adquirir mais 12 cavalos mais 6 cavalos aí o pessoal poderia falar assim mas a polícia imitar já tem os cavalos nós não temos os outros 6 cavalos porque a raça de cavalo utilizado pela cavalaria não é a raça apropriada para a ecoterapia os nossos cavalos tem um porte muito grande eles são muito altos nós precisaríamos comprar uma raça que ela é mais baixa e conseguiria atender a ecoterapia também eu não considero um valor muito alto 120 mil reais para a gente comprar aí mais 6 cavalos o galpão está estimado aí em 280 mil reais seria o investimento mensal então de 108 mil e o investimento imediato para construir o galpão e os banheiros de 400 mil reais então para a gente praticamente limpar a lista de espera nesse cenário 2 nós precisaríamos desse investimento aí 108 mil reais mensal e 400 mil de imediato para a construção de um novo galpão não é muita coisa aí são algumas fotos que nós colocamos lá que a ecoterapia pratica todos os dias eu confesso para os deputados para quem vai nos assistir que a última solenidade da ecoterapia que eu participei foi o aniversário da AFAS a AFAS fez questão de fazer lá na ecoterapia eu saí eu fiquei emocionado do início ao fim por quê? eu tinha um policial militar eu tenho um policial militar lá do batalhão Rotam que ele estava fazendo o curso de sargento e ele teve dois AVC seguidos na sala de aula e como sequela ele ele teve uma paralisia de boa parte do corpo e eu enquanto comandante do batalhão Rotam eu tenente coronel nós fizemos algumas homenagens para esse policial e ele estava assentado em uma cadeira adaptada e alguns policiais tinham que segurar porque senão ele tombava ele caía quando ele foi receber a homenagem um 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 profissional sadio novo mas que infelizmente foi acometido esses dois AVCs e quando nós nos tornamos comandante geral eu ainda era comandante principalmente especializado nós solicitamos a cavalaria que fizesse o atendimento lá através da ecoterapia desse policial militar e para minha surpresa quando eu cheguei na solenidade esse policial militar era o mestre de cerimônia olha só ele estava de pé com o uso de muletas e conversando e conseguiu fazer toda a parte de mestre de cerimônia então eu fiquei emocionado do início ao fim porque eu participei dessa dessa evolução toda deste policial militar então bem rápido era o que falei em 20 minutos era o que a gente queria trazer aqui para os deputados para a sua sociedade mineira é mais um projeto que a polícia militar faz da nossa da nossa profissão a vida do próximo muito obrigado muito obrigado comandante coronel Giovanni por essa apresentação e vem de alguma forma fortalecer mais o entendimento da importância dessa iniciativa da polícia militar e do apoio que essa iniciativa e esse projeto merece de toda Minas Gerais queria registrar com muito prazer a presença do doutor professor do doutor Luísio pré-histórico no atendimento a todos apesar da juventude pré-histórico desse atendimento de todas as entidades voluntário da escola dona Argentina não para eu queria agora passar a palavra para a senhora Norma Teixeira de Souza Maia e Silva presidente da associação feminina de assistência social e cultural AFAS que nós viemos totalmente envolvidos neste projeto tão importante Bom dia a todos bom dia deputado João Leite que de forma tão solícita nos recebeu no seu gabinete e pudemos conversar bem sobre essa oportunidade de estar trazendo esse assunto de a gente mexer um pouquinho com às vezes a nossa condição de conformar com algumas situações então muito obrigada por essa oportunidade gostaria de agradecer também deputado coronel Henrique por também abraçar essa causa por ser também sua o deputado Duarte Bechir que já expôs aqui também a participação dele tão brilhante dentro dessa comissão de defesa dos direitos de pessoas com deficiência gostaria de agradecer a participação também do promotor Celso que também já temos tido várias conversas sobre a possibilidade do que fazer para melhorar as condições principalmente de crianças e adolescentes que é onde ele tem atuado mais efetivamente dentro daquilo que o cercate está fazendo ao coronel Giovanni meu esposo que temos caminhado juntos aí nessa parceria de dedicação desse tempo como comandante geral e que também faz de mim hoje a presidente da AFAS gostaria de agradecer a participação do coronel Xavier que está lá à frente do regimento de cavalaria também que abraçou a causa e se importa com a questão do cercate ao subtenente Nunes que está coordenando as atividades do cercate gostaria também de agradecer aqui ao Denis Barbosa que deu o depoimento dele e é a prova viva de que vale a pena a gente lutar por isso de fazer isso acontecer e eu como presidente da AFAS gostaria só de falar um pouco mais do que é a AFAS a AFAS é Associação Feminina de Assistência Social e Cultura que é uma ONG que é um braço social da Polícia Militar então nós estamos ali apoiando projetos tanto do público militar e aí nós falamos polícia e bombeiro militar e também da sociedade civil dentro do objetivo nós temos hoje 215 projetos de militares que estão atuando nos quatro cantos do Estado e que eles estão fazendo esta aproximação de forma tão amistosa e que eu gostaria de neste momento reconhecer e também fazê-los conhecidos através desta oportunidade porque eles estão atuando fazendo com que a polícia e o bombeiro militar se aproximem da sociedade civil e torne-se essa relação mais amistosa mas eles estão também lá nesses quatro cantos do Estado se importando em formar cidadãos em transformar realidades através do voluntariado então hoje a AFAS apoia em torno de 215 projetos sendo que o Cercate é um destes projetos desde 2012 a AFAS abraçou a causa do Cercate e está lá presente nos seus apoios e aí a gente pode falar desde o apoio com os profissionais interdisciplinares da área de psicologia artesã fisioterapia e isso a gente tem sempre esses revezamentos de profissionais atuando ali mas participando ativamente e diariamente de tudo que está acontecendo é um projeto institucional da polícia mas que nós estamos como apoiadores e dentro desse processo de ser apoiadores a gente entende que hoje o trabalho está sendo muito bem feito por esta equipe que está lá mas entendemos que a gente pode ir além nós temos falado em todos os lugares que a gente vai que a gente pode fazer o melhor possível enquanto as condições de fazer melhor ainda não chegam e é isso que os profissionais que estão hoje dentro do regimento da cavalaria no Cercate na polícia militar eles estão fazendo o melhor possível para esse público que já está sendo atendido o grande objetivo que é essa nossa mobilização por estar aqui é a gente conseguir encurtar esse tempo da espera e a gente pode fazer isso mostrando que nós precisamos hoje daquilo que foi externado ali na apresentação do coronel Giovanni e que pode ser feito a partir do momento em que a gente mobilizar as várias áreas aí da nossa sociedade e aqui nesta legislatura que a gente sabe que o grande objetivo é de forma legal trazer condições melhores para a nossa sociedade para o cidadão e criar políticas públicas e inclusive sociais que possam atender a essa população que a gente está tratando aqui hoje eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de falar que nós contamos sim com o apoio efetivo de vocês na atuação trazendo despertamento àqueles que podem colaborar porque como associação nós temos algumas limitações de atuação dentro da polícia ela tem também as suas limitações de atuação e para que a gente faça melhor nós precisamos mobilizar as várias áreas dessa sociedade para fazer isso acontecer de forma melhor então é um agradecimento por estar aqui hoje por ter no caso do deputado João Leite ter ouvido uma solicitação e uma demanda apresentada numa conversa bem amistosa bem tranquila e chegar até aqui e que eu espero que daqui a gente possa fazer de fato isso acontecer quando a gente fala ali de um atendimento de dois anos o ideal é que seja pelo menos quatro mas hoje por questões até para atender aqueles que estão lá na espera esse prazo é encurtado para dois anos então a gente pode sim fazer melhor do que nós temos feito e esse é o motivo de estar aqui mas não também gostaria de lembrar de toda essa equipe que está lá no cercate fazendo isso acontecer parabéns para vocês parabéns para toda equipe que não desistiu não desanimou mesmo nos momentos mais difíceis e quando a AFAS foi até a sociedade buscar apoio financeiro numa campanha para ampliar as instalações fazer a cobertura nós usamos esse argumento de que o benefício maior seria a ampliação do atendimento então hoje a gente está vindo até dar uma resposta para a sociedade naquilo que ainda não foi feito mas queríamos falar que toda a instalação que está lá tem sido muito bem aproveitada nos tempos de sol forte de chuva intensa e que as crianças os adultos e aqueles que precisam estão lá sendo atendidos então muito obrigada a todos que participaram naquela campanha e que agora a gente tem uma nova etapa nós precisamos continuar fazendo as coisas acontecerem de forma melhor então nós contamos com o apoio de todos estamos aqui também acompanhando de braço os dados aí a toda essa necessidade e contando com o apoio desta casa também muito obrigada a todos por essa oportunidade muito obrigado presidente parabéns pelo trabalho e nós podemos ver pelo número de projetos que a polícia militar hoje através da AFAS apoia que precisa muito do apoio desta casa queria solicitar o coronel Henrique que teve a iniciativa dessa audiência também a liderança dele a liderança deputada Duarte Bechir para que a gente busque junto aos nossos colegas nós temos muitos colegas totalmente identificados com essa causa com a causa social que que eles possam destinar recursos de emenda para a AFAS já que a AFAS é esse guarda-chuva para todas essas iniciativas que a polícia militar tem que os recursos públicos possam chegar o deputado Duarte Bechir já solicitou a nossa consultoria já elaborou um requerimento a FEMIG para que ela acho que eu reconheço alguns da equipe algumas da equipe aqui que aumente amplie esse time amplie esse time para termos mais pessoas sendo atendidas nesse trabalho tão espetacular mas são 215 iniciativas que a PM está apoiando e que merece então solicito ao coronel Henrique e também ao deputado Duarte Bechir que com suas lideranças possam influenciar outros colegas e levá-los para ele eu queria passar a palavra agora e com muito prazer recebendo aqui o doutor Celso Pena Fernandes Júnior promotor de justiça de defesa da criança e do adolescente cível de Belo Horizonte só tem a palavra doutor Celso dando as boas-vindas para o senhor aqui na Assembleia Legislativa também sempre muito presente muito obrigado muito obrigado deputado João Leite para mim é uma honra um prazer estar aqui na Assembleia Legislativa voltando a casa que eu já trabalhei aqui antes de entrar no Ministério Público fui consultor aqui da Assembleia é um prazer estar aqui na Assembleia convite do senhor de qualquer comissão gostaria de cumprimentar os dois deputados o deputado Duarte Bechir o deputado Coronel Henrique pelas iniciativas e a importância dessas emendas parlamentares para poder ampliar esse trabalho que vem sendo feito pela Polícia Militar com muita com muita competência e profissionalismo no caso da ecoterapia gostaria de cumprimentar também os demais componentes da mesa Coronel Xavier subtenente Nunes o seu Denis que pratica ecoterapia e bom dia a todos os presentes aqui eu só gostaria de explicar a razão da minha presença da minha relação como promotor com a ecoterapia serviço de ecoterapia é função nossa da promotoria de defesa da criança uma das funções é acompanhamento de política pública relativa a criança e adolescente dentre essas políticas públicas as políticas da área de saúde e nós no nosso trabalho cotidiano processual a gente começou em determinada época anotar um aumento assim muito grande de ações judiciais de pais que procuravam a justiça da infância da juventude para conseguir que o estado ou o município pagassem serviços de ecoterapia para os seus filhos portadores de deficiência então começaram a entrar várias ações até hoje ainda tem pessoas que entram com essas ações porque não havia primeiro não havia não há em Minas Gerais pelo menos foi mencionado na região metropolitana tirando o serviço de ecoterapia da polícia militar serviço desse tipo gratuito já que o SUS ele não é regulamentado pelo SUS então não há prestação de serviço de ecoterapia pelo SUS enfim então depois de várias ações judiciais que a gente começou a ver perceber opa tem algum problema de prestação de serviço público nessa área então nós procuramos nos interar do que que havia de prestação de serviço de ecoterapia foi então que nós tomamos conhecimento do recate conhecemos o coronel Xavier subtenente Nunes e vimos o trabalho que eles já vinham fazendo que a polícia militar já vinha fazendo há algum tempo junto com a AFAS desde 1995 e a dificuldade que era para atender todas essas pessoas são pessoas carentes o público normalmente é interessante o público que pede na justiça o serviço para que o estado ou município paguem o serviço de ecoterapia é um pouco mais melhor de renda é um pouco mais instruída o pai e a mãe são mais instruídos tem uma renda melhor e como disse é um serviço caro prestado o estado teria obrigação de prestar esse serviço para essas crianças então eles entram na justiça conseguem eliminar até hoje eu nunca vi nenhuma eliminar deixado sem deferida nem ser caçada pelo tribunal executado e o estado e o município tem que desembolsar esse dinheiro tratando-se de tratamento de saúde ele é bloqueado da conta do estado ou do município então não falta dinheiro para isso a gente acompanha essas ações sistematicamente três em três meses a prática lá que o juiz bloqueia e dá conta do ente estatal para que possa pagar depois presta conta pega o recibo da entidade presta conta comprovando que prestou o serviço então isso sai caro tanto para o estado como para o município são várias pessoas várias crianças e adolescentes então a gente começou a acompanhar aqui o trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo recate a dificuldade que eles tinham para ampliar esse serviço apesar da estrutura que há lá há essa possibilidade objetiva de que esse serviço seja imediatamente ampliado nós esse ano nós conseguimos promotoria e o regimento o coronel subtenente nunes na reunião tivemos na prefeitura conseguimos a verba mensal de 20 mil reais para pagar os profissionais da ecoterapia na parte da tarde eu e a colega Maria de Lua de Santa Gema nós conseguimos junto a nossa cooperativa a JUS MP Cred mais 5 mil reais por mês também para financiar o pagamento desses profissionais da área da ecoterapia da polícia militar o problema que existe é o seguinte é a necessidade da contratação que esse dinheiro da prefeitura nem o dinheiro da cooperativa da nossa cooperativa vai ter que ser destinado a uma entidade uma pessoa jurídica uma entidade que vai contratar esses profissionais para que eles possam então prestar o serviço lá na ecoterapia diretamente foi indicada pelo coronel Xavier a ASMEC que é uma entidade que é pessoa jurídica já registrada no conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente já tem convênio com a prefeitura ela presta serviço de assistência social contrata pessoas para a prestação de serviço de assistência social que a prefeitura tem que fazer e nós estamos aqui por orientação da assessoria da procuradoria geral do município para que essa entidade possa ser indicada sem licitação que seja estabelecido algum vínculo dela com a polícia militar o que nós fizemos nós já recentemente solicitamos ao comandante-geral da polícia militar para que fosse estabelecido um convênio um termo de compromisso entre a polícia militar e essa entidade ASMEC para que isso possa ser apresentado junto a prefeitura para que ela possa fazer esse convênio com a entidade e então ser essa entidade a contratadora das pessoas para que possam prestar o serviço na ecoterapia então é uma questão burocrática claro que tem que ser resolvida acredito que em breve vai ser resolvida e pelo menos é o início o início de uma prestação desse serviço ampliação desse serviço claro que como o coronel comandante mencionou aqui existem várias hipóteses e a prestação de um serviço mais ampla depende de mais dinheiro então a gente precisa realmente a ajuda aqui da Assembleia Legislativa vai ser inestimável como disse o coronel comandante para ampliar esse serviço aqui de ecoterapia da Polícia Militar então é o seguinte é uma assim eu fiquei impressionado e até hoje com essa iniciativa da Polícia Militar praticamente junto com a FEMIG que fornece os profissionais a Polícia Militar dá toda a estrutura que é caríssima fica parecendo que a Polícia Militar já tem esse serviço a estrutura tem a área toda aquela estrutura que tem lá tem os cavalos tem o pessoal da própria Polícia que acompanha isso é caro isso custa dinheiro então não é não é de graça não e a Polícia se não fosse esse serviço que ela esses animais esses profissionais que ela coloca à disposição a própria área que ela que ela dispõe para isso se não fosse toda essa estrutura esse serviço seria inviável tanto que não existe que eu saiba daquela daquela proporção que atenda pessoas gratuitamente não existe outro serviço similar acho que talvez no Estado talvez até no Brasil não sei então eu gostaria de de solicitar aqui mais uma vez aos deputados da Assembleia pedir destacar a importância dessas dessas emendas parlamentares que os deputados apresentam para financiar esse serviço de ecoterapia pelo menos agora no início em que essa questão não é regulamentada pelo SUS e não tem como receber dinheiro através do SUS para prestar esse serviço muito obrigado pela atenção eu quero é só destacar aqui o trabalho da AFAS na pessoa da dona Norma esposa do comandante geral sempre muito atenciosa conosco e também é uma apoiadora incondicional do serviço de ecoterapia da polícia militar o trabalho da AFAS é fundamental para que esse serviço também não só da polícia militar comandante mas o trabalho da AFAS é fundamental para que esse serviço continue sendo prestado a gente não pode esquecer disso muito obrigado pela atenção muito obrigado promotor de justiça de defesa da criança e do adolescente cível de Belo Horizonte doutor Celso Pena Fernandes Júnior com a folha de serviço prestada a nossa criançada já de muito tempo e fazer só uma indagação só não precisa responder agora não é para pensar não é além dessa provocação que o senhor está fazendo e o coração aí da associação do Ministério Público de apoiar se é possível uma intervenção do senhor também junto a FEMIG junto ao Sistema Único de Saúde nós vemos eu estou impressionado aqui está a Samanta aqui que inclusive é da minha igreja o filho dela está participando esperou deixa eu ver ela colocou para mim aqui esperou cinco anos o menino não andava está ereto agora sobre o cavalo e não usa mais cadeira de rodas então isso é um ganho espetacular não é então queria fazer a gente pode falar assim o doutor Celso que isso aí é criado na casca do alho não é isso é bravo não é e por causa das crianças ele vai em tudo queria que o senhor avaliasse não é um contato com a FEMIG com o Sistema Único de Saúde para que o sistema pudesse abraçar essa iniciativa tão importante obrigado pela sua presença não é veio enriquecer essa audiência aqui vou passar imediatamente a palavra ao coronel PM Maximiliano Augusto Xavier comandante da cavalaria agradecer pela recepção quando eu estive lá muito emocionado também não é muito obrigado pela sua presença pelo trabalho o senhor tem a palavra ah queria coronel que o senhor apresentasse a equipe não é esse time que o senhor tem lá que eu fiquei impressionado não é todos tão envolvidos elas envolvidas demais não é e queria dizer para a mamãe que está com a criança lá que é uma alegria ouvir o barulho dele viu nós estamos felizes de ouvir o barulho dele não não se preocupe viu fique tranquila tá por favor coronel Xavier bom dia a todos com a autorização do nosso comandante geral que eu eu tenho orgulho e eu faço meus agradecimentos por por ter confiado a mim é estar no comando do regimento de cavalaria é eu quero agradecer a iniciativa do deputado João Leite e os demais deputados por essa iniciativa dessa reunião tão importante que eu tenho fé em Deus que vai mudar coronel Xavier só um momento está ali o sargento Bahia estão os representantes das nossas praças da PM queria dar as boas-vindas sempre estão presentes aqui não é esses não faltaram nos últimos quatro anos não estava aqui presente na luta não é desculpe coronel continue por favor mas eu não podia deixar de registrar a presença dos representantes das praças da PM por favor e essa essa reunião hoje que eu tenho certeza se Deus quiser vai mudar a a vida lá da ecoterapia da polícia militar vai mudar a vida dos dos praticantes que necessitam tanto dessa terapia eu quero agradecer também em público a dona Norma pelo apoio incondicional e abraçou com coração a nossa ecoterapia e isso é muito importante a gente com esse apoio fundamental principalmente do Ministério Público também preocupadíssimo doutor Celso Pena doutora Maria de Lourdes Santa Gema eu quero também agradecer a presença aqui do nosso nosso praticante Denis Denis que é um exemplo de que a ecoterapia funciona o cavalo ele é muito importante mas ainda tem uma mão de Deus ainda por cima que para um paciente considerado um quadro de tetrapalagia ele se expressar bem conseguir ficar em pé isso é um verdadeiro milagre de Deus eu sei que nós da polícia militar além do trabalho importantíssimo no policiamento ostensivo nós temos essa missão nobre que é cuidar dessas pessoas que precisam tanto aí dessa parte social que a polícia militar vem fazendo e assim a gente chega a ficar emocionado porque eu sei que tudo vai melhorar como o nosso comandante-geral bem expôs hoje nós trabalhamos com um ortopedista e mais cinco funcionários da FEMIC no passado eram treze funcionários então foi reduzido o efetivo de treze para seis profissionais um médico e mais cinco e se não fosse o apoio da AFAS em contratar mais um fisioterapeuta mais um estagiário de psicólogo esse atendimento seria menos que 150 cada profissional atende em média 25 a 30 pacientes então se conseguirmos através dessa movimentação toda aqui da assembleia do nosso comando que é mobilizar a FEMIC e que esse efetivo dobre volte ao que era antes esse número vai passar de 150 para 300 e quando o nosso comandante-geral ele demonstrou a necessidade de mais um galpão é porque em cada galpão dá para os nossos profissionais trabalharem com segurança com seis cavalos seis praticantes em tempo de chuva com mais um galpão serão 12 e é isso o que nós queremos dobrar o número de atendimentos pela manhã de seis profissionais passarmos para 12 profissionais então nós teremos de 150 para 300 praticantes e mais um outro sonho que vai ser realizado se Deus quiser que é a criação de um turno no período da tarde então nós teremos mais 300 praticantes então no total 600 600 praticantes ali em condições de serem bem atendidos pela nossa equipe sou um pouco suspeito para falar mas a nossa equipe multidisciplinar que hoje se faz presente aqui muito obrigado ela cite os nomes por favor coronel não 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 a gente precisa bom pode falar que ele vai repetir os nomes Juliana nossa fisioterapeuta Juliana Rodolfo nosso fisioterapeuta Bárbara terapeuta ocupacional isso é contratada pela afas né Fabiola é a nossa fisioterapeuta contratada pela afas e a nossa a Thais é psicóloga e tem mais uma a Lívia ela está de férias muito bem vindas viu muito bem vindo primeiro elas depois você calma domina aí para mim Bahia e nosso o nosso centro de o centro de ecoterapia da polícia militar ele aqui em Minas Gerais é um dos melhores tem uma excelência no tratamento é a custo zero totalmente filantrópico né se se algum pai tiver que fazer um tratamento fora é em torno de dois mil a dois mil e quinhentos por mês então pesa no orçamento né só do tratamento e a polícia militar ela ela oferta esse serviço faz esse trabalho social muito importante que não tem como a gente não se envolver e todos que trabalham lá trabalham de coração tanto a equipe dos militares os nossos profissionais né fazem com amor e esse é um grande diferencial né que nós temos e eu 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 espero que hoje que seja seja um é um passo importante né é como se fosse se pisar na lua né é um passo importante aqui para a nossa polícia militar essa 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 nossa vinda aqui e esse esse acolhimento pela assembleia legislativa foi muito importante quando o senhor foi ao regimento foi muito importante esse envolvimento da da AFAS nosso próprio nosso comandante né que a gente sabe que tem N missões né disponibilizou o tempo para vir aqui e também está abraçando aqui preocupado né eu lembro que o senhor falou quando o senhor foi lá no regimento lá não conseguiu ler o discurso tão emocionado que ficou né e trabalho com o senhor há muitos anos e nunca vi uma situação dessa assim tanta emoção né e eu quero mais uma vez fazer os agradecimentos a todos e se Deus quiser vai dar tudo certo muito obrigado muito bem obrigado para o Nel Xavier eu queria nós tivemos vários deputados aqui não foi mesmo e o povo sumiu não é é porque eles estão no plenário estão votando uma pauta extensa da Assembleia Legislativa e aqui tem uma uma na Assembleia Legislativa tem uma máxima né se o deputado não está presente no plenário o projeto dele não é colocado não é colocado em votação está na pauta mas não é colocado em votação e tínhamos um veto é um projeto até meu o governador vetou que estava sobrestando na pauta e precisa de um quórum qualificado então eu fiquei e os outros os outros foram estão no plenário nesse momento devem retornar mas é uma pauta extensa eu creio que vai avançar a tarde a votação dessa pauta o deputado Sargento Rodrigues está lá Carlos Pimenta todos que estavam aqui Coronel Henrique todos estão lá para vocês não assustarem as vezes esses deputados foram para onde nós temos vários plenarinhos comissões agora eles estão no plenário vamos ouvir esse vibrador o nosso subtenente PM José Geraldo Nunes do Nascimento coordenador da ecoterapia não é isso aí vibra não é gente graças a Deus né vibrador obrigado eu sou o deputado sou comandante geral com a vossa permissão senhora Norma sou Coronel Xavier ilustríssimo Denis doutor que está perto da gente aqui toda hora a gente batendo papo com a vossa permissão doutor Celso gostaria de agradecer a cada um dos senhores e das senhoras aqui presentes eu acredito que não sobrou muito para eu falar não deputado eu estou olhando aqui agora eu vou revelar porque eu estava trocando tantos olhares pessoal ali comandante geral não é atoa que é o comandante geral eu tenho que puxar sardinha para o meu lado né gente enquanto ele falava eu estava aqui anotando os pontos chaves mais de 70 mil sessões talvez se você quiser pegar esse ponto de quantidade há 70 mil sessões talvez você fique impressionado mas o que muito me alegra é que nós já conseguimos chegar no seio de mais de 1.500 famílias me alegra porque isso representa a polícia militar onde eu sirvo isso aqui não é um uniforme não é uma farda é a minha segunda pele depois de mais de 30 anos eu posso ver que Deus nos agraciou com coisas maravilhosas e uma delas no meu ponto de vista eu fui agraciado com a ecoterapia que me transformou mas não quero entrar nesse detalhe não eu marquei esses pontos porque antes mesmo de eu colocar alguns detalhes como mais de 1.500 famílias atingidas como a vida do Denis ali a qual eu participei um pouco né porque eu falo um pouco porque eu tenho o Denis do centro de ecoterapia durante 30, 40 minutos mas a dona Maria ali a mãe dele são todos os dias vivendo essa realidade e na minha sala durante o toque da afas eles colocaram uma frase que se resume assim balize o seu proceder por onde passares pois pode ser que no futuro tenha que voltar eu quero resumir a minha fala com esta frase que veio desta associação que um dia eu resumi durante o encontro que a afas para mim não era associação feminina de assistência social não havia ainda a ponta de cultura era anjos feito assistentes sociais e é assim que eu vejo e é assim que é para mim né deputado aqui se tornando a linha de frente desse projeto é o seu comandante geral resumiu tudo mesmo o que eu preciso para que a ecoterapia avance as emendas são importantes são todo esse contato aqui é importante mas que adianta eu construir a minha casa enorme e a minha casa estiver vazia os meus filhos se casam vão e não voltam mais e eu não tenho mais a ecoterapia precisa de profissionais para que as mais de 500 pessoas que estão lá naquela fila não tenham que falar com o subtenente Nunes porque essa é a minha função subtenente morreram um morreram dois vai morrer quantos esperando cinco anos eu tenho aqui a imagem de uma criança se fosse o meu filho eu ficaria imensamente frustrado ao procurar um apoio para uma paralisia cerebral que precisava de um aporte e ele me dissesse daqui a cinco anos eu sou volta muito obrigado esse subão é vibrador não é Bahia esse é também achei vamos passar a palavra agora ao Denis Barbosa Sintra praticante de ecoterapia bom dia a todos olha pessoal o importune não bate na porta chega chegando como o subtenente falou o menino com paralisia faleceu eu concordo com o comandante fica baratinho isso fica barato o militar que sofreu AVC né ele estava fazendo o que ele não estava na gandaia eu era oficial de justiça fui agraciado com dois tiros na cabeça deputado João Leite por gentileza vem até mim por favor deputado o que que o senhor vê nas minhas pernas o que que está acontecendo com elas e meus braços fui diagnosticado com tetraplegia traumática de repente eu fazia acontecia andava trabalhava saia me pega em cima de uma cadeira de rodas fui para a ecoterapia como foi mencionado o diferencial de lá não é só os cavalos é o pessoal eles acolhem a gente compra a briga junto a minha opinião os cavalos lá um pouquinho alto não é pessoal mas o cavalo cai quem está em cima do cavalo não cai não o pessoal se dedica está lá de corpo alma espírito se empenha esperar cinco anos eu tive que esperar quatro anos para voltar se eu não tivesse que esperar esses quatro anos para voltar eu estaria andando com certeza porque eu ganho da ecoterapia não é 100% é 150% eu trouxe um relatório aqui não vai precisar do relatório porque o deputado João Leite já resumiu todo o meu relatório ele o viu e convido aos senhores e a vocês para ir lá um dia segundo eu respondo por mim segunda-feira 10h50 eu estou lá vocês vão me ver em cima daquele cavalo fico bonito mais em cima do cavalo gente vocês vão ver uma coisa é ver ali agora ver pessoalmente é outra coisa vocês vão presenciar o que que os militares fazem o que que os profissionais fazem proporcionam para a gente como eu disse naquela gravação para muitos é a luz no fim do túnel e alguns não conseguem esperar 5 anos como o subtenente falou temos que mudar isso eu já vi reportagem Rio Grande do Sul tem ecoterapia São Paulo tem gente Minas Gerais tem também a gente sabe fazer o deputado no início do trabalho tem que ser divulgado vamos divulgar vamos botar para ver gente reminerização então vamos reminerar a gente pode a gente consegue tem gente que quer olha aí olha os profissionais dá condições para eles trabalharem para eles fazerem o subtenente falou uma coisa importante uma coisa eu estou lá 30 minutos minha mãe está comigo todo dia minha família está comigo todo dia não é fácil mas lá não é só andar cavalo não tem aquela aquela prosa com os militares com os profissionais ali tudo a gente vai interagindo e tal de repente está na hora de ir embora ele podia mandar o tempo subtenente passar o tempo é muito bom pessoal vistam essa camisa essa aqui é antiga eu trouxe a nova vistam essa camisa senhores senhora vestem essa camisa aqui abraçam a causa que o resultado é garantido eu falo por mim fora outras pessoas que já receberam alta eu posso contar com vocês quem vai vestir a camisa da ecoterapia Jesus levanta a mão meu povo olha lá todo mundo abraçou a causa todo mundo comprou a briga deputado João Leite todo mundo quer o negócio funcionando o comandante quer o subtenente quer a senhora ele quer eu quero ele quer e tantos outros que estão na fila esperando vamos diminuir essa fila o atendimento é de qualidade não é aquela coisa você vai no hospital o que você tem isso, isso, isso toma isso, isso, isso não lá não é assim não por isso que eu fiz o convite para ir lá segunda-feira 10h50 eu estou lá vocês vão participar da minha sessão lá de ecoterapia vocês vão ver como é que é agora vocês vão ver a camisa nova o uniforme novo aquela camisa mostre para isso por gentileza vou mostrar para o Humberto vou mostrar para o Humberto lá, coronel o Humberto vai pegar a imagem essa camisa aí que eu estou convidando vocês para vestir tem uma foto da Sandra ali também assessora do deputado Rodrigues olha, eu gosto mais dessa mas as coisas mudam essa aí que eu estou gostando que eu estou convidando vocês Obrigado Obrigado Obrigado, Denis eu queria agora nós vamos entrar numa fase aqui de debate espero que seja rápido até para liberar vocês muito tempo aqui já já ouviu demais deputado falando eu queria saber se na equipe quem gostaria de falar pode utilizar esse microfone e só identificar direitinho o nome completo uma de cada vez ou um é só um acho que ninguém vai falar alguém deseja professor Aloysio por favor pode utilizar o microfone depois vai falar a Cláudia Souza você tem que ir embora? então a Cláudia Souza pode falar primeiro professor quer falar primeiro? pode Cláudia Souza Obrigado professor Aloysio Oi gente eu estou na ecoterapia desde o início do ano não é Tata? e o Pedro ama eu só acho que é muito pouco tempo que é só 20 minutos eu gostaria de pedir que talvez fosse um tempo maior porque eu tenho o privilégio de ter carro do Pedro ser apenas down mas eu vejo a luta das outras mães lá que pegam dois três ônibus carregando um menino de 15 anos no colo de 50 quilos e para chegar lá e ficar só 20 minutos e eu creio que se fosse um tempo maior não fosse 20 minutos duas vezes a semana porque aí a luta delas ia ser dobrada de lá duas vezes a semana mas um tempo maior para esse resultado ser mais rápido eu não sei cientificamente se o que eu estou falando seria possível mas eu creio que sim porque a gente vê que quando fala para fazer exercícios diários que sejam pelo menos meia hora a gente que não tem problemas e fazer uma hidroginástica seja pelo menos meia hora então eu acho que na ecoterapia também seria importante que fosse pelo menos meia hora meia hora no cavalo que ainda tem um tempo lá tratar de ir lá para o equipamento porque toda uma infraestrutura lá assim que é fantástica e queria agradecer ao João Leite mais uma vez porque eu acompanho o trabalho do João há 30 anos há 30 anos atrás eu falava que era só ele para me fazer sair de casa para votar porque era a única pessoa que eu conhecia que era honesta na política e graças a Deus tem mudado muito e eu não entendo muito do como funciona mas a Luzia já me deu umas dicas ali então tem verba do João tem verba do outro tem verba do outro então acho que vai sair não é João muito bem obrigado gente tchau eu creio que é importante essa lembrança das emendas orçamentárias dos deputados mas eu creio que o promotor doutor Celso falou a coisa correta que é em relação a continuidade tem que ser um recurso permanente por isso que ele estava falando do sistema 1 de saúde da FEMIG porque aí você tem uma continuidade pode ser que no próximo ano não tenha uma um recurso de emenda mas a questão você tem uma continuidade se for dessa maneira que prazer estar aqui sou surda tudo bem João Leite meu nome é Laís Drummond eu sou responsável pelo setor social da Federação Nacional de Integração e Educação de Surdos a FEDES aqui de Minas Gerais então o que eu quero de tudo que vocês falaram resumidamente é verdade falta mesmo aqui em Belo Horizonte um outro espaço com esses ideais o que que acontece trabalhando ali no centro social a gente é focado em pessoas com surdez pessoas que são surdez mas com outros comprometimentos às vezes tem o autismo tem a síndrome de Down mas o nosso foco é as pessoas surdas mas com vários comprometimentos também e sobre o que vocês disseram sobre este apoio a gente precisa ter um equilíbrio financeiro não ter muitos gastos assim como a gente tem lá na FENES também a gente trabalha com essas questões de finanças então temos que ter um equilíbrio financeiro o setor social ele trabalha com educação de surdos com profissionais da psicologia com fonos e eu sei o quanto é importante esse apoio porque lá nós temos esse trabalho com surdos e a gente também precisa que algumas pessoas com surdez que tem outros comprometimentos tenham esse tipo de terapia então a ecoterapia para as pessoas surdas também deveriam deveria ter vocês tem a questão do gasto dificuldade financeira com outros profissionais vocês tem esses profissionais lá e a gente queria ver se pudéssemos também ter esse apoio sabe essa parceria com vocês de juntar a Federação Nacional dos Surdos com a instituição com esse trabalho que vocês têm feito por exemplo tem a APAI tem várias outras instituições de pessoas com deficiências que poderiam estar trabalhando junto em parceria às vezes os pais eles não têm um salário igual ela falou aqui a questão de um carro um transporte para levar os filhos não tem um salário que possa ajudar mas outras instituições que trabalham com pessoas com deficiências elas podem auxiliar a polícia com esse trabalho com esse centro terapêutico que vocês têm há mais ou menos a questão do transporte por exemplo às vezes a polícia pode ir lá buscar a pessoa ter um transporte se tiver condição ir lá buscar essas pessoas fazer esse treinamento a ecoterapia e fazer como se fosse um teste por exemplo durante um mês um projeto que pudesse alcançar essas pessoas e fazer esse teste durante um tempo ver se dá certo e por exemplo vai ter esse contato com uma pessoa que é surda estando indo lá ao local eles podem com certeza eles vão amar vão ter um desenvolvimento muito bom assim como os ouvintes estão tendo e a polícia também vai poder ter a oportunidade de ter esse contato essa relação com a pessoa surda aprender a comunicação com eles também temos muitas crianças que são surdas que tem essa vontade às vezes de ter esse contato com o animal que precisa também ter tem as pessoas com autismo tem pessoas que tem autismo com 23 anos que eu conheço lá em Montes Claros e também em Governador Valadares pessoas surdas com autismo sempre às sextas-feiras eles vão vem de longe vem de lá para estar aqui em Belo Horizonte os pais às vezes tem que trazer com o próprio carro para fazer um treinamento lá na federação na questão de educação com psicologia com fono por quê? falta incentivo falta recurso para estar auxiliando então eu vejo como é importante o trabalho de vocês e queria saber se pode ter essa tentativa dessas instituições ter essa parceria esse auxílio sabe? junto com o atendimento que vocês têm feito é um pensamento que eu trago né? porque eu tenho esse conhecimento desse trabalho lá dentro do setor social da Feneis estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar esse meu pensamento com todos vocês e parabéns pelo trabalho por favor o nome dela é Laís Drummond Laís Drummond como é que é? Demômodo ok tá bem professor ela quer falar o nome completo por favor é no microfone por favor bom dia a todos obrigada é Juliana Maria Pimenta Starling eu sou fisioterapeuta da FEMIG trabalho lá no CERCAT primeiro eu venho aqui agradecer essa oportunidade da gente estar expondo o nosso trabalho e as necessidades para a gente ampliar esse serviço que é tão importante e também eu quero esclarecer algumas coisas que foram expostas pela Cláudia enquanto ela estava aqui que é a mãe de um praticante nosso Pedro na questão que ela está falando eu não sei se isso cientificamente é possível a questão do tempo vem a questão do tempo de 30 minutos de sessão incluindo a aproximação com o cavalo depois o atendimento a descida do cavalo a oferta do alimento para o cavalo para a gente criar um vínculo ele é instituído pela ANDI Brasil que é a Associação Nacional de Ecoterapia diversos trabalhos científicos nacionais e internacionais já mostraram que 30 minutos é o suficiente para a gente conseguir ter algum resultado e outra coisa a gente decidiu por isso por 30 minutos uma vez por semana para a gente conseguir atender mais gente se a gente aumentar esse tempo de sessão ou aumentar a frequência para duas vezes por semana vai reduzir o número de praticantes que a gente atende e como a nossa fila é muito grande a gente precisa cada vez mais aumentar o número de praticantes e esse é o objetivo aqui na Assembleia então é mais ou menos isso que eu queria expor para vocês e também agradecer e vamos lá a camisa já está mais que vestida não é, Denis? aqui por toda a nossa equipe que é um trabalho realmente que eu fico brincando que é um bichinho da ecoterapia pica a gente e a gente ama aquilo ali a equipe toda ama o que faz e eu acho que quanto mais profissionais conhecerem o trabalho da ecoterapia e tiverem essa oportunidade mais a ecoterapia vai ser vivenciada por todas as pessoas que necessitam obrigada muito obrigado Juliana na sua participação a gente homenageia todos trabalhadoras e o trabalhador da nossa ecoterapia Samanta Cristine de Souza Miranda eu sou mãe do Pedro Taís acompanha o Pedro com mais um auxiliar normalmente um PM porque o Pedro exige duas pessoas nas laterais e é interessante falar porque o Pedro é um caso que tem me ensinado e me desafiado muito há quase 21 anos ele é um caso de deficiência múltipla o Pedro estava condenado pela medicina a vegetar na cama até ter uma parada cardiorrespiratória porque no final da primeira década de vida dele nós descobrimos uma atrofia cerebelar envolvendo o bulbo cerebelo ponte que é degenerativa e progressiva então a gente aprende a não criar expectativas mas a gente acaba virando um meio mexeriqueiro meio intrometido em cada em cada área de terapia em cada área da medicina e o que eu aprendi que como foi dito aqui 30 minutos realmente é um tempo bom porque às vezes o próprio paciente não consegue responder há mais tempo cada cada indivíduo tem uma resposta e esse trabalho lá na PM como foi dito ele começa desde quando a gente chega lá da preparação para aproximação o tanto que o Pedro diminuiu o grau de ansiedade dele o quanto que a rotina é importante para a organização o quanto afeta a questão do equilíbrio dele então de vários anos em consultório com fonoaudiólogo com terapia ocupacional com fisioterapia e depois de muitos anos sem consultório nenhum e tendo retomado o final do ano passado e iniciado esse ano com a ecoterapia hoje eu posso ver o meu filho longe de uma cadeira de rodas hoje eu posso ver o meu filho dar alguns passos sozinho sem apoio e com um grau de ansiedade menor sendo que um dos diagnósticos do Pedro além dessa atrofia ele tem uma surdez neurosensorial bilateral profunda e talvez essa parceria com a FENES ou com as outras federações instituições de surdo possa ser um apoio para a PM eu tenho uma Libras muito rudimentar muito básica mas que a gente vai passando essa comunicação que é tão importante que todos os profissionais e que todos nós brasileiros pudéssemos aprender para o motor porque já existem leis que seriam obrigatórias nos ensinos nossos e nós temos tantas leis boas nesse país e que infelizmente elas não são aplicadas a Libras é uma dessa a gente sofre aí os surdos sofrem é uma das questões de acessibilidade que a gente precisa melhorar esse respeito ao indivíduo porque a inclusão social não é abrir a PM não é abrir uma sala de aula para enfiar um deficiente sem condição de ser respeitado dentro da sua desigualdade a inclusão social é aquela que ele tem um ambiente que vai respeitar as limitações dele como todos nós ditos normais temos as nossas limitações isso é a verdadeira inclusão social porque o que a gente está vivendo é uma segregação velada então assim eu valorizo muito essa questão eu acho uma grande oportunidade essa parceria eu acho que a gente pode também batalhar ver como dentro da PM fazer chegar o recurso diretamente a cavalaria para ampliar esse atendimento para de repente ter aí duas sessões por semana para diminuir às vezes o tempo de tratamento para uns também e ter uma resposta mais rápida sabe de repente semig copasa codemig tem programas aí verbas de incentivos fiscais específicas para patrocínio que poderiam ser direcionadas direto para dentro da cavalaria o AI 6% que poderia pessoas físicas estarem do ano mensalmente o ano todo e ter abatido no seu imposto de renda e eu acho que a gente tem muita coisa e muita oportunidade e eu agradeço mais uma vez muito obrigado Samanta registrar as intérpretes em libras que estão trabalhando a Bruna Michele Pereira e a Esterte Búrcio Rosa da Cruz muito obrigado está certo não está ok por favor professor Luiz Andrade tem a palavra ainda bom dia bom dia a todos deputado João Leite coronel Giovanni presidente norma toda a mesa uma alegria poder participar um pouquinho aqui eu quero fazer um raciocínio rápido João que é o subsídio técnico científico para explicar por que que é tão importante esse tipo de estímulo meu nome então é Aloysio Andrade eu sou psiquiatra e sou homeopata atualmente presido do conselho de política de drogas de Minas e o que mais nos ensinou sobre o funcionamento do cérebro João pasme foram os acidentes automobilísticos antes da ressonância magnética dinâmica que é essa supermoderna dos últimos cinco anos que você conecta os fios e eu estou conversando com vocês e aí na máquina aparece cada região do meu cérebro que está tendo que interconectar para poder eu conseguir elaborar o raciocínio dar uma sequência lógica mas antes disso era destruição causada pelos acidentes automobilísticos nos traumatismos craniocefálicos que nos mostrava que uma região era a região da fala a outra região era a região da respiração e assim a gente foi aprendendo com o sofrimento o que nós sabemos é que a criança ao nascer ela tem perto de 40 bilhões de neurônios por falta de estímulos adequados coronel quando chegamos à idade adulta só sobraram 8 bilhões a gente perde mais de 30 bilhões por falta de estímulo por quê? porque o nosso organismo gente não só o cérebro mas o resto do corpo ele funciona no sistema de estímulo resposta o sistema de estímulo resposta João Leite deu prêmio Nobel em 1904 prêmio Nobel de medicina para um psiquiatra russo chamado Pavlov e olha que quem disputou com ele foi a teoria da psicanálise de Freud ele ganhou o coronel por quê? ele faz o treinamento de um cachorro gente ele toca uma cineta e em seguida ele dá ração para o cachorro toca a cineta no dia seguinte e assim vai então estímulo resposta e aí ele anestesia o cachorro do pescoço para baixo o cachorro continua tendo noção das coisas mas não sente dor olha a conversa aí atrás olha o moço chegou animado ele não está nem ouvindo peraí ele para baixar um pouquinho né? parabéns pela animação apesar da fome então aí resumindo ele pega anestesia o cachorro toca a cineta coronel e todo o processo de digestão se inicia sem ter a ração não tem a ração não mas o estímulo da cineta ele associa então o estímulo resposta é um ponto muito concreto ele é matemático ele é físico ele é objetivo e quando a gente faz esses estímulos as células cerebrais os neurônios elas são pluripotentes e a gente viu então a pessoa tinha destruído a área da fala perdia a capacidade de falar daí a um tempo uma outra região cerebral desenvolvia a capacidade da fala ou seja como se ela tivesse ali o potencial esperando o estímulo ou a necessidade para partir daí então ela funcionar de uma maneira diferente da programada originalmente então o estímulo que a ecoterapia traz é um estímulo que é um estímulo não verbal não envolve a questão da fala não envolve a questão do toque humano mas sim dessa capacidade que o animal que o cavalo tem de fazer uma conexão e é uma conexão afetiva sem ser verbal é uma conexão emocional sem haver o toque o toque que eu falo em termos do abraço em termos do beijo mas que desenvolve então essas outras áreas que estavam adormecidas que estavam quietas a voltar a funcionar e isso é que é estimulante porque é uma coisa que na teoria é bem interessante mas na prática quando você vê é surpreendente é uma coisa que emociona a gente então quero deixar aqui meu testemunho há muitos anos eu acompanho o processo de ecoterapia inclusive em vários pareceres de juízes embargadores eles me ligavam e disse Luiz você acha que esse negócio faz sentido isso não é uma enrolação isso não é uma uma mera ocupação não eu falo não de forma nenhuma esse potencial quando estimulado ele faz então com que uma pessoa que tenha limitações enormes possa então vir a desenvolver novas habilidades independente da idade está certo João então eu acredito que a ecoterapia futuramente vai estar sendo usada para pacientes com Alzheimer para pacientes com Parkinson porque essa interação animal cavalo ser humano é inexplicavelmente poderosa inexplicavelmente capaz de trazer forças que a gente chama de forças extintivas então que vão ser capazes de melhorar muito a qualidade de vida não só da pessoa como do seu entorno e a gente acredita que as pessoas que necessitam de cuidados especiais são pessoas que trazem para nós que ainda não necessitamos dos cuidados especiais uma forma de reflexão uma forma de revisão sobre os nossos valores de valorização do que a gente tem e aí presidente Norma entre o real e o ideal tem o possível e o que a gente busca é que o possível seja o mais próximo do ideal possível muito obrigado parabéns muito obrigado queria passar a palavra ao coronel PM Giovanni o coronel tem uma agenda eu poderia após ele te dar a palavra porque eu tenho que liberá-lo porque ele tem uma agenda pois não não, mas preciso do microfone porque tem que registrar são notas taquigrafas seu nome e as suas duas palavras nome completo bom dia meu nome é Luzia Zolini presidente da Associação Família Dau parabéns por vocês há muitos anos também que eu venho tentando ver se melhora essa situação estou muito feliz com você Norma a senhora Norma primeira dama eu confio muito nas mulheres espero que isso seja uma coisa assim rápida porque quando as mães chegam na família Dau me procurando os bebezinhos que nasceram há 15 dias eu falo vai lá e já faz a inscrição porque demora muito então eu estou muito feliz de estar ouvindo isso tudo aqui assino embaixo esse trabalho mas tem duas palavras que eu acho importantíssimo qualidade já tem agora falta o que a quantidade né agora nós temos tempo nós precisamos de tempo nós precisamos saber quando isso vai ser concretizado então emenda parlamentar eu acho que não vai ser problema viu carona né para construir o galpão e depois os profissionais eu tenho certeza que o doutor Celso vai agilizar isso tudo lá na FEMIG tem muitos profissionais que adoram esse trabalho e querem trabalhar então eu confio muito e eu gostaria muito João Leite do tempo para a gente conseguir isso seria esse ano será que dá tempo porque ano que vem né nós temos que ter essa agilidade aí tá obrigado muito obrigado Luciana eu passo a palavra então ao coronel PM Giovanni Gomes da Silva comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para suas considerações finais agradecer essa oportunidade deputado João Leite em nome da Polícia Militar de Minas Gerais me permita Xavier em nome do Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes dizer que a Polícia Militar dentro da sua missão e da sua visão e cultuando aqueles valores que nós falamos nós vamos continuar sendo uma instituição de referência na produção da segurança pública e dos direitos humanos e sobretudo fazendo da ecoterapia a oportunidade para a gente exercer essa missão e dentro dessa visão então muito obrigado como comandante-geral da Polícia Militar nesta fase da história da instituição eu me sinto muito honrado em participar deste evento aqui parabéns ao deputado João Leite por nos possibilitar essa oportunidade parabéns a todos os profissionais que fazem do sonho uma realidade parabéns a AFAS ao Ministério Público a FEMIG por acreditarem nesse projeto e que Deus nos dê saúde e força para continuarmos nesse caminho forte abraço a todos muito obrigado eu creio que com as palavras do comandante-geral da PM nós podemos encaminhar o final dessa audiência nós continuamos à disposição para tratar deste tema temos uma um encaminhamento agora o requerimento deputado Duarte Bexira FEMIG nós vamos juntar esforços com o Ministério Público do Estado para que a gente dê a segurança daquilo que a que a nossa presidente chamou a Luciana chamou de aumentar esse número de atendimentos essa é uma demanda trazida que nós vamos trabalhar buscar apoios mas especialmente buscar a continuidade desse trabalho e a segurança para que ele continue queria agradecer a presença de todos e de todas e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a abertura da ata e encerra os trabalhos